Olhe a terra, olhe o céu, estou muito fora de ti Do teu amor que eu perdi, quando a minha alma se perdeu Pois a única verdade, Francisco, que o nosso morgue Tem como imagem e a cor, nova e funda, soldado Soldado, vai-te embora do meu peito tão cansado E leva-me para bem longe, as crianças lá Ficou escrita no vento, esta paixão À noite o vento é brilho e não andai a esquecer a tempestade Também quero ouvir-te nesta saudade Ai de mim que não consigo voltar, amor, que me dá-me Vai-se-te voltar, alegria, vai-se o amor, fica amizade Só não parte do meu peito esta perfunda saudade Onde será que não vais desperdiçar-te nos meus braços Onde será que a mateis na coelha dos meus braços Soldado, vai-te embora do meu peito tão cansado E leva-me para bem longe, as crianças lá Ficou escrita no vento, esta paixão A noite o vento é brilho e não andai a esquecer a tempestade Também quero ouvir-te nesta saudade Ai de mim que não consigo voltar, amor, que é verdade Ficou escrita no vento, esta paixão A noite o vento é brilho e não andai a esquecer a tempestade À noite o vento é meu irmão a dar a esquecer a tempestade Também quero ouvir-te nesta saudade Também quero ouvir-te nesta saudade Ai de mim que não consigo voltar, amor, porque é verdade Amém